O proprietário falou que era problema no volume, mas eu não acredito que seja não, tá? Eu quando peguei esse rádio, eu já percebi um cheiro nele. Cheiro de ferro, né? Cheiro ferroso. E aqui tá um pouquinho úmido, tá vendo? Eu tô achando que vazou a pilha. Acho que por isso que não tá funcionando, né? Negócio do volume não. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir esse aqui. Eu já tentei até dar uma... abrir aqui. Tá muito duro isso aqui, tá travado. Com certeza vazou a pilha, certeza absoluta, tá vendo? Meio marrom. Não sei se dá pra pegar no vídeo, mas tá meio marrom, né? Aqui dentro, até que não tá tão ruim a coisa. Ele tá um pouquinho oxidado aqui a mola. Mas não vai ter o que fazer aqui. Teria que trocar a mola, né? Acho que não vale nem a pena. Até mesmo que eu tô fazendo esse serviço aqui mais pra... Acho que eu não vou nem cobrar isso aqui. Aqui dentro é cola do alto-falante, tá? Não é vazamento. Ah, mas tá lá... Ó, vou ter que abrir sim, ó. Esse aqui não, esse aqui não é cola não, esse aqui é vazou a pilha. E aqui também tá bem ruim, tá vendo? Eu vou abrir, abrir o rádio, vou ter que limpar. Eu achei que não tivesse sido tão ruim não, mas foi bastante ruim. Ó aqui a pilha que vazou. As coisas não vão muito bem pra esse radinho aqui. Ele até que virou um vídeo interessante, tá? Ó, ele tá bem sujo aqui mesmo, tá? Agora, eu já fiz um teste e realmente não tá funcionando, tá? Nem injetei tensão aqui, né? Não tá funcionando. A minha esperança era que a pilha tava fraca. Mas, ó, a placa, ó. Tá vendo isso aqui, ó? Esse marrom. É sujeira. É sujeira da... Da bateria. E ó como é que ela tá aqui, ó. Não sei. Ó como é que tá oxidado, ó. Muito oxidado. Tá bem oxidado isso aqui. Os capacitores... Eles tão sujinhos em cima. É... Aqueles... Tá esbranquiçado em cima, né? Isso denota... Eu acredito, tá? Eu não sei exatamente por que que eles ficam assim. Mas eu acredito que sejam por causa de alguma oxidação, tá? Apesar que alumínio não oxida fácil, né? Mas ele oxida também. E ele fica bem assim, branquinho. Pode ser que tenha em algum ambiente... Como o ambiente ficou ácido, né? Ele fica ácido por causa da pilha. Pode ser que teve um leve início de oxidação também nos capacitores. Capacitores leilão bem... Zoadão, né? Não gosto de capacitor leilão, não. Assim, eles tão... Inicialmente, eles não seriam culpados, não, tá? Mas agora essa oxidação aqui me preocupa. Vou ter que abrir essa placa. E aqui já foi remendado. Isso aqui eu vou ter que quebrar. Isso aqui depois eu vou ter que restaurar. Isso aqui é um bloco. Tá vendo, ó? O que eu falei? O volume é isso aqui, ó. Ele tem uma haste que vai lá no... Botãozinho de volume. Da última vez eu já fiz um reparo aqui. E aí eu colei aqui. Ó, pra você ver como é que tá oxidado, dá uma olhada. Nesse parafuso, cara. Olha o estado do parafuso. Pra você ter uma ideia da situação do rádio. Fala se tá bom. Fala se deu bom pra esse rádio aqui. Oxidação, cara, é a pior coisa que pode ter pra um aparelho. Ele começa, por exemplo, ele começa a oxidar aqui no CI. Você pode romper o terminal do CI. Você começa a dar oxidação aqui na... Por fora não tem problema que é só blindagem. Mas aqui dentro, né? Você começa a dar oxidação lá dentro. Você começa a alterar as características da bobina. Frequência de trabalho. Você começa a ter resistência, né? Porque a oxidação é lá uma resistência. Nesse streamerzinho também, você enche eles de resistência. Esse aqui ainda tá iniciando. Eu não sei qual que é o estado desses botões internos também. Então assim, oxidação, cara, é uma das piores coisas que existem. Porque você não tem muito como... Se eu vou medir a oxidação, não tem, né? Você olha e você vê que tem uma oxidação, né? Você não sabe qual que é... Você sabe que ela interfere no circuito, mas não a que grau que interfere no circuito, né? E circuitos que trabalham com frequência é pior ainda, né? Qualquer resistenciazinha já interfere. Circuitos de sintonia, é... Placas de computador. É uma coisa que... Oxidação, cara, é terrível. Ó, por baixo da placa. Até que não tá tão ruim. Não tá tão aterrorizante. Mas tá ruim. Ó, tá bem sujo, tá vendo? Ó. Todos esses... Aqui acho que é fluxo e tal, mas aqui, ó. Aqui é fluxo, né? Mas aqui não, ó. Sujeira. Esse marrom aqui também é bateria. Aqui embaixo... Aqui embaixo é... Aqui é... Acho que é fluxo. Agora a gente não sabe mais o que é fluxo e o que que é... Sujeira de pilha, tá? Aqui, ó. Sujeira de pilha isso aqui, ó. Ó. Sujeira de pilha. Ai, só que tá oxidado também. Um pouquinho, mas tá. Já é o suficiente pra gente suspeitar. Tá vendo? Aqui, ó. Ó como começa a oxidação. Porque estanho, gente, não oxida com oxigênio. Mas ele oxida com ácido. Então... É... Ele não fica verde não, tá? Esse verde aí... Sei lá da onde que vem esse verde aí. Geralmente zinabre, né? Verde. Mas... O estanho geralmente ele escurece. E... Ele escurece. Mas ele oxida na presença de ácido. Então, bateria, ácido, ele tende a começar a oxidar também o estanho, tá? Mas aqui, ó. A gente já viu várias oxidações. Pode ser a trilha. Enfim, pode ser até o terminal do componente. Aqui também a oxidação, ó. Oxidação. Componente SMD, ó. Tá oxidado, tá vendo? Dá pra ver, né? Que tá oxidado o componente. Esse capacitorzinho aqui, ó. Não vou conseguir dar zoom aqui, não. Ah, aí, ó. Ó lá. Tá vendo como tá tudo oxidado? Ó a trilha ali. Então, é... Às vezes... Ó, aqui, ó. Nessa outra trilha também, ó. Aqui, ó. Cadê? Ih, agora eu perdi o foco. Mas aqui, ó. A trilhazinha, ó. Cadê a trilhazinha oxidada? Aqui, ó. Bem no centro da tela. As vezes a gente olha assim, no geral, fala assim, ah, só um pouquinho de oxidação, não sei o quê. Mas quando você vai olhar no detalhe do elétron, né? O caminho que o elétron tá fazendo, você percebe que a coisa tá bem ruim. Aqui tá ok, aqui tá ok. Ah, tá aqui o terminal, ó. Olha como que tá oxidado aqui o terminal. Você começa a oxidar essas trilhas. Essas trilhas são muito finas. Elas rompem, mas elas não precisam nem romper pra você ter um mau funcionamento. Porque elas começam a oxidar, começam a criar resistência. Esses circuitos de sintonia e que trabalham com frequência, que nem computador, que eu falei, né? Eles são extremamente sensíveis. Então, uma oxidação, uma resistência, é igual foco de TV. Cara, qualquer oxidaçãozinha, você já não consegue dar o foco, entendeu? Ele é muito sensível. Ah, esse aqui, cara. Tá ruim demais. O que eu vou fazer aqui? Eu vou tentar, né? Fazer uma limpeza aqui. Vou ver... Com a limpeza a gente vai detectar se tem alguma trilha rompida, algum terminal rompido. Alguma coisa assim. E ver se funciona, né? E eu acho difícil, tá? Limpeza, assim, limpeza, geralmente, não é uma coisa que... Não é meio que uma forma de conserto, tá? Às vezes a pessoa fala, lavei a minha placa aqui e ela voltou a funcionar. Cara, eu acho bem discutível esse negócio de consertar lavando a placa, tá? Em alguns casos, que nem tem oxidação, beleza, ok e tal. Mas, assim, fica meio naquele... Fica meio naquela coisa, você nunca tem certeza, né? Lavei a placa e ficou boa. Não é uma coisa que você tem uma causa, assim, né? Você vai fazendo suposição, né? Um componente que você mede, uma trilha rompida e você fala, consertei a trilha, ficou bom. Limpeza é uma coisa meio xamânica aí, né? Mas vamos lá, vamos fazer uma limpezinha aqui, pelo menos na placa. Vamos ver se eu detecto alguma coisa, alguma trilha, alguma coisinha. E vamos ver se a rádio volta, né? Bom, turma, não tô muito animado aqui, tá? Mas ainda tenho uma esperançazinha. Esse circuito integrado, ele é o CXA1019S. Deixa eu ver se a gente consegue ver ele aqui. Contra a luz. Acho que dá pra ver. Aqui a minha... Meu celular tá meio... Meio escuro até lá. CXA1019S. Esse S é importante. E o pin 1 é aqui em cima. Então, aqui quando a gente vira a placa, o pin 1 fica aqui embaixo. Vendo aqui, ó, o datasheet, a gente vê que o CXA1019S, 30 e o 29 GND, o 28, ó, o terceiro é a saída de áudio e o quarto é o VCC. Então, vamos medir o curto aqui. Um dos pinos aqui tá aqui no terra, tá? O rádio... Esse rádio, ele corta o terra, tá? Ó. A gente pode ver... Pra ele ligar e desligar, ele corta o terra, ó. Bateria menos. Barnabé, né? Coisinha bem... Bem tontinha. Geralmente, geralmente não. Você tem que cortar a bateria, não o terra. Isso aí é bem básico. Mas sei lá porque que aqui a Sony... Cortou o terra, né? Porque aqui você fica com o circuito energizado, né? Assim, é um circuito em série. Mas as boas práticas sempre pedem pra que você corte sempre o positivo, né? Nunca o negativo. É a questão de segurança, inclusive, né? Porque o circuito fica sempre energizado. Acontece qualquer coisinha aqui. Bate qualquer coisa aqui. Qualquer outra tensão que não seja o VCC, você energiza o circuito, né? Enfim. É... Isto posto, né? Ó, a gente pode perceber que aqui, ó. A bateria, ela entra bem aqui, ó. Tá vendo? Fiozinho vermelho ali, ó. Que vem da bateria. Ela entra bem aqui. Aqui não tem curto. Mas a saída de áudio desse CI... Ó, tá em curto. Lembra que a gente... Que a gente mediu... É, a gente viu lá no datasheet. O 1 e o 2 é o terra. 1 e o 2 invertido, né? 30, 29 é o terra. O terceiro é a saída de áudio, ó. E depois o VCC. O VCC não tem curto. Ou pode ser que seja esse, por exemplo, esse C33. Porque ele vem ligado direto daqui, ó. O outro lado é terra. Tá em curto. Pode ser que a oxidação danificou esse cara. Esse cara aqui não tá em curto, ó. Belezinha. Apesar que... É... Eu tô medindo com terra. Tem que medir em cima do componente, tá? Mas aqui, ó. Tem outro capacitorzinho. Isso aqui tudo no áudio, tá? Deve ser o de acoplamento, provavelmente. Mas eu vou ter que dar uma estudadinha aqui. Vamos ver, vamos ver. Beleza. Quem que era? O cidadão. Era o cidadão. Quer ver, ó. Vamos tirar aqui a alimentação. Vamos colocar aqui no terra, no curto-circuito. Vamos ver se tem curto-circuito agora, aqui. Acabou. Aqui é o terra, né? Ó, acabou o curto-circuito. Beleza, né? Beleza. Consertamos o radinho. Eu vou ver qual... Eu não sei qual que é esse... Esse cara aqui deve ser algum filtro de resposta em frequência, né? Alguma coisa assim. Mas... Vamos ver. Se eu conseguir descobrir que capacitorzinho é ele, eu substituo. Senão ele não vai ser imprecedível, não, tá? Ó, turma. Eu fiz uma traquetana aqui, uma gambiarrinha pra gente medir o componente, tá? Tá, ó. Tá vendo ali? Tá em curto. Só pra gente ter certeza. Bom, então... É isso aí, né? A gente viu, achou o carinho. Até que foi fácil, né? Ele tava bem na nossa cara ali. E... Com isso, então, a gente pode... Terminar de consertar o radinho. Bom, eu tive que trocar aquele fio. Eu fiz uma chapinha. Porque o fio tava... Ele tava meio mole. Conforme a gente ia movimentando, ele ia entortando e a gente perdia o ponto de... De volume, né? Ficava desajustado. A gente não conseguia... Movimentar mais aqui corretamente. Então eu fiz essa chapinha aqui. E ficou até melhor. Porque ficou melhor ancorado lá no botão, né? Então... Mas ficou assim, né? Aí a pessoa vai usando. Porque esse rádio aqui realmente... A pessoa já até... Falou que se não desse pra arrumar, não precisava, né? É aqueles rádios de cozinha, né? Mas tá aí. Eu vou fechar agora, né? E entregar assim mesmo. Vai ficar com que a sequela, né? Que o mostrador não vai rodar mais. Mas tá aí. E aí E aí E aí E aí